Consórcio ou financiamento. O que é melhor? Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yante e eu ajudo as pessoas a alcançar uma renda passiva de R$ 5.000 a R$ 10.000 por mês através de investimentos em imóveis, sendo que no vídeo de hoje eu estou fazendo mais um episódio do Rafa Responde, aonde eu respondo a dúvida de um dos meus alunos ou de um dos meus seguidores, sendo que no vídeo de hoje eu vou responder a dúvida da Leide. E ela me pergunta o que é melhor, consórcio ou financiamento? E antes de eu explicar diretamente o que é melhor, na minha opinião, eu vou explicar qual é a diferença e quais são as similaridades entre consórcio e financiamento. Então, vamos falar primeiro do que eles têm em comum. Consórcio e financiamento são duas formas que eu gosto de chamar de alavancagem, aonde você pode adquirir um imóvel sem que você tenha todo o capital para fazer a compra desse imóvel. Vamos a um exemplo simples. Imagina que você quer comprar um imóvel de R$ 100.000, que você tenha R$ 20.000 para poder fazer a compra desse imóvel. Você poderia pegar um financiamento, ou seja, pegar dinheiro emprestado para fazer a compra desse imóvel. E aí você pega R$ 80.000 emprestado. E, uma vez que você usa financiamento, você vai precisar pagar uma mensalidade. E essa mensalidade, essas parcelas do financiamento, vai vir juros e vai vir também uma certa amortização da dívida que você fez. Agora, no caso do consórcio, você não vai ter acesso ao dinheiro instantaneamente. Você vai fazer um consórcio e você vai pagar uma parcela inicialmente na frente. E aí depois você vai ser sorteado nesse consórcio. Então, no final das contas, as duas formas aqui, consórcio e financiamento, são formas de alavancagem, onde você pode pegar dinheiro emprestado de outras pessoas para poder fazer a compra de um bem. Mas no consórcio, você só vai ter esse capital quando você for sorteado. Ou se você der um lance e pagar uma parte maior inicialmente desse consórcio, talvez você consiga ser contemplado antes de você ser sorteado realmente. Então, agora você já sabe quais são as diferenças básicas de um consórcio, de um financiamento. E eu fui bem simples aqui. É claro que eu poderia me aprofundar e explicar cada um desses formatos de alavancagem de forma mais profunda. Mas, se você não sabe, eu ensino tudo isso, consórcios, financiamento, de forma profunda dentro do portal Educar Imóveis. Então, se você tiver interesse em aprender com mais detalhes sobre como investir em imóveis usando financiamento, usando consórcio, você pode clicar no link da descrição desse vídeo para poder conhecer mais o portal Educar Imóveis, e poder se aprofundar nesse assunto. Agora, vamos responder qual é a melhor forma de alavancagem na minha opinião. Então, na minha opinião, eu vou ser bem sincero aqui, eu gosto mais do consórcio. E eu gosto mais do consórcio por alguns motivos. O primeiro motivo é de que você pode ter um maior tempo de planejamento. Então, você pode pegar 500 reais por mês, mil reais por mês e fazer a aquisição de um consórcio para ter uma carta de crédito de 100 mil reais, por exemplo. E aí, você se planeja para, primeiro, ter o capital para pagar essa parcela. E, segundo, você se planeja para que, quando você for sorteado, você possa já ter um conhecimento de mercado para poder já saber que tipo de imóvel que você quer comprar, em qual região que você quer comprar. E aí, se você tiver um certo capital guardado e quiser dar um lance para poder receber esse capital de forma mais rápida, aí você também pode se planejar para construir esse montante extra, ou não. Ou você pode dizer, eu só vou comprar esse imóvel quando eu for sorteado. O segundo passo aqui, o segundo motivo de eu achar que consórcio é mais interessante é porque no consórcio você não precisa pagar juros. Então, o fato de você pagar adiantado e de você ter algumas taxas de administração fazem com que você não tenha que pagar juros. E, sim, você vai ter um custo aí de administração, você vai ter uma série de custos ao fazer esse consórcio. Mas, na minha visão, o fato de você não precisar pagar juros, não precisar pagar dois, três imóveis usando um financiamento, é uma forma bem inteligente de ainda comprar um imóvel muito antes do que você compraria se você fosse esperar até conseguir acumular um montante total para comprar esse imóvel. E esse aqui é mais um dos motivos de eu gostar do consórcio. E o terceiro motivo é o fato de você poder dar esse lance e poder acelerar ainda mais esse acesso ao crédito. Eu não vou entrar em muitos mais detalhes aqui em como que funciona tudo isso. Eu fiz uma entrevista muito bacana com um investidor que é especialista nesse mercado. Eu vou deixar aqui embaixo também um link na descrição desse vídeo com essa entrevista, aonde você pode também se aprofundar em relação a como usar consórcios para investir em imóveis. Agora, eu quero fazer só uma observação. Eu não estou dizendo que o financiamento não possa ser uma boa alternativa também. Então, em alguns casos, pode ser sim que você consiga vantagens ao usar um financiamento. E para algumas pessoas que já sabem o imóvel que querem comprar, já sabem a região que querem comprar, já estão querendo comprar de uma vez o imóvel, eu acho que o financiamento pode ser sim a melhor alternativa nessa situação. Então, eu particularmente prefiro o consórcio por você ter um tempo maior de planejamento, mas algumas pessoas vão ter sim a preferência por pegar um financiamento e vão estar cientes de que o financiamento tem sim que pagar juros, mas está tudo certo, uma vez que você entenda o que você está fazendo. Então, o importante mesmo é você ter consciência dos seus atos. Por fim, eu também preciso ressaltar aqui que uma das melhores estratégias mesmo para você não precisar pagar nenhum juros, não precisar pagar taxas de administração, é você fazer as suas próprias economias, é você conseguir economizar mil, dois mil reais por mês e você pode fazer investimentos não tão arriscados como, por exemplo, no Tesouro Direto e você pode se planejar para guardar capital por, vamos supor, seis anos. E aí, nesses seis anos, você acumula um montante de 100 mil reais, 200 mil reais. Aí vai depender de quais são os seus interesses aí, mas seis anos são praticamente 72 meses. Se você conseguir economizar mil reais por mês, o que pode ser muito dinheiro para algumas pessoas, pouco dinheiro para outras, se você economizar mil por mês, em 72 meses, isso já são 72 mil e eu não estou nem contando os juros compostos que você vai ter ao deixar esse dinheiro investido, por mais seguro que seja esse investimento que você deixar. Eu não vou aprofundar muito mais esse conhecimento nesse vídeo aqui. Se você tiver interesse em se aprofundar e entender as melhores estratégias para conseguir investir em imóveis da melhor forma possível, aqui embaixo eu vou deixar um link para você ter acesso a um e-book gratuito que eu disponibilizo para todos os assinantes da lista VIP do Educar Imóveis. Esse é o e-book Como Lucrar Investindo em Imóveis, sendo que ali eu vou te mostrar três grandes estratégias que você pode usar para conseguir fazer um excelente investimento ao investir em imóveis. E eu quero lembrar aqui de uma estratégia final que é a seguinte, se você quer usar financiamento ou consórcio como forma de investimento, que é o principal foco aqui no canal, você pode muito bem usar um financiamento, usar um consórcio para poder comprar um imóvel usando uma parcela do seu capital próprio, usando o financiamento ou o consórcio para pagar o restante do imóvel. Você pode comprar esse imóvel e deixar esse imóvel alugando. E aí, o restante das parcelas do consórcio, o próprio inquilino vai pagar ou as parcelas do financiamento, o próprio inquilino vai pagar. Essa aqui é a estratégia do Robert Kiyosaki. O Robert Kiyosaki usa muito essa estratégia no livro Pai Rico, Pai Pobre. Eu aprendi com ele. E eu estou aqui te passando essa ideia. E uma segunda ideia de você usar consórcios e financiamento como forma de investimento é você, de fato, comprar um imóvel usando consórcio ou financiamento, mas comprar esse imóvel por menos do que ele vale. E aí você pode muito bem vender esse imóvel alguns meses depois e ter um certo lucro nesse negócio. Então, essas aqui são duas formas de usar os consórcios e os financiamentos como forma de investimento. Eu repito que existem outras formas de você usar consórcio e financiamento para investir em imóveis, mas eu não vou aprofundar isso tudo aqui porque eu precisaria de algumas horas para te ensinar tudo isso. E eu faço esse ensino mais profundo dentro do portal Educar Imóveis. Então, se você quiser se aprofundar nas melhores estratégias para investir em imóveis de forma mais segura, de forma consistente e de forma lucrativa, aqui embaixo, na descrição desse vídeo, vai ter um link para você conhecer melhor o portal Educar Imóveis e os treinamentos que eu disponibilizo para os assinantes do portal. Mas agora é isso. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, se você gostou desse formato, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. se você entendeu esse vídeo e acha que esse vídeo pode ajudar outros investidores que querem usar consórcio ou financiamento como forma de investimento ou para alguma pessoa que queira comprar um imóvel para morar, esteja na dúvida entre usar um consórcio e um financiamento, compartilha esse vídeo com essa pessoa. Mas é isso. Deixe aqui embaixo o comentário, curte o vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço!